Olha pessoal, eu tô na Vila Feliz, na Rua Alto Feliz. O Lucas morava aqui nessa casa, né jovem? É. Vem cá, quantos anos ele tinha? 23. 23 anos. E dá pra ver que agora tu tá limpando aí, né? É, a família pediu pra mim limpar e eu vi limpar. Muito bem, agora vem cá, esse mal cheiro tá sendo lá dentro? Não, era uma carniça que tinha ali, ó. Sim, sim, do lado. E aí foi encontrado ele? Provavelmente ele se matou na madrugada. E agora de manhã, minha tia veio chamar ele pra ir trabalhar, que ele tava pra ir trabalhar. Sim. E quando entrou, ele tava morto. A porta tava aberta? Não, tava fechada. Fechada? Foi. Minha mãe que empurrou, mas minha tia e abriu. Caramba, quem abriu? Minha tia e minha mãe. Duas tias. Então ele tinha quantos anos? 23. A mãe dele tava morando aonde? Tá morando em Minas. Já sabe, já? Já. Cara, que tristeza, hein? Tá, ela tá desesperada. Ô, meu Deus do céu. Ele era usuário? Era. E não tinha ninguém pra cuidar dele aqui? Não. Assim. Assim. Não, todo mundo cuidava dele. Todo mundo cuidava dele. Todo mundo gostava dele. Ele não era uma pessoa ruim, não, com ninguém, não. Era uma pessoa boa. É, era. Todo mundo gostava dele. Cara, isso aconteceu dentro do quarto ali, né? Foi. Como é teu nome? Dentro da mãe dele. Teu nome? Tainá. Tainá. E aquela corda ali, Tainá? É a corda que... É. Esse pedaço foi o que a perícia arrancou, ó. Ó, viu? E cortou. Não precisa mostrar, não, viu? Viu. E o outro que tá lá em cima foi o restante. O restante. Acaba novo ele, né? Era. E uma pessoa... Não era uma pessoa ruim, não. Ele era ruim pra ele mesmo. Ele só fazia mal a ele. Bom pra todo mundo. Era. Mas o vício acabava com ele. Era. O dinheiro que ele pegava só dava pra... É. Triste a situação. É. Ele não tem irmão aqui, não, né? Tem, não. Também tá viajando. Tá viajando. Tá bom, então. Viu? Olha só. Deixa eu... Olha, pessoal. Essa casa, o quarto, né? É... Triste... Qual? A gente tá registrando nesse momento. Um jovem... Já levaram... A Rebecau levou o corpo dele. Foi no restante. A polícia técnica teve aqui no local, não foi? Teve. A perícia. A polícia técnica. Teve todo mundo. Teve apoio de todo mundo. Da polícia civil. Da... Da... Dos guardinhas municipais. Guarda municipal. Tem dinheiro aqui. Valeu, então. Tudo de bom pra você. Tchau, nós todos. Olha só. Deixa eu sair um pouquinho aqui. Você que tá aí acompanhando a programação. É uma casa com a qual ele tava morando só. Que é de parentes, né? E... Deram pra ele ficar. Ficar morando. A mãe... É... Foi morar em outra cidade. E... Aqui, olha só. Foi nessa rua aqui. Aqui é a rua... Alto Bonito, né? Alto Feliz. A rua Alto Feliz. É... Na Vila Feliz. Ó. É... Triste a gente ver que... Bem ali do lado tem uma congregação, ó. Cristã. É... Congregação de Cristo. Ó. E aí... É... Será se ele foi convidado pra ir na igreja? Naturalmente deve ter... Alguém deve ter falo do amor de Cristo pra ele. Mas tá aí... A gente registrando... Esse... A gente não sabe se foi suicídio... Ou foi... Homicídio. A polícia técnica... A... Já esteve aqui no local... E... Tá na disposição, né? Eles vão... Fazer uma investigação. Eu sou o repórter. Fala sério. Retorna aí nos estúdios.